Atenção do Cátion O problema é que, para usar cátions, esta reação ocorre em metanol. e em metanol os cationes estão solvados por o solvente completo. Então, não há template, não há efeito plantilha, que se chama... Mas nós temos um organic letter em 2008, que nós fizemos outra reação em diclorometano, em tolueno, em... não foi THF, não lembro bem, em outro solvente, e sim variando o tamanho do cation, nós podemos fazer uma circulação do composto por si só, ou se o cation é mais grande, o composto dimeriza, e então, circula, basado em duas reações multicomponentes, em vez de em uma, dependendo do tamanho do cation. Nós fizemos template macrocyclization, em esse sentido. Mas, neste caso, não provamos. Há descritos ciclizações de péptidos assistidas por cationes, em DMF. Eu não acredito muito nisso, porque a DMF também solvata os cationes perfeitamente, mas está descrito. Mas nós temos que usar metanol nessas reações e... e não... aí o template é feito... Segundo. Eu tenho uma pergunta... Quando tu falas sobre a civilização, eu consigo entender que... você vai ter um quadro fundamental para fazer a meta-reactência. Então, você consegue, de fato, permanecer essa circulação principalmente dessa... dessa diferente conformação, certo? Mas, quando você não tem esse nitrogênio terciário que você faz... e também cicla melhor. E também cicla melhor. Mas, tem que ter uma combinação de aminoácidos. E para favorecer a circulação, que as possibilidades das células sejam opossas, você tem que ter uma combinação de aminoácidos, ou é importante que você tenha conhecimento da... Normalmente, é uma prolina seguida de um D-aminoácido. É o que melhor cicla. Por isso que eu vou te mostrar. Estes giros beta tipo 2 são uma prolina para inducir este enlace amida cis e um D-aminoácido. Isso dá um ângulo que a molécula fica assim, e a cadena ou beta-sheet vem assim, e gira completamente e ela volta completamente. Se não quer um D-aminoácido, então tem que botar uma glicina. São os dois tipos de beta-atons conhecidos. Ou glicina, que não tem que idealizar nenhuma, ou um D-aminoácido aqui. Porque é o que tem perfeitamente a gramicidina. Tirocidina A. Há um monte de ciclopéctidos e acíclicos também, porque eles existem acíclicos. Porque também existe uma interação electrostática de... ou amônio ou grupo amino-protonado com o carboxílico D-protonado. Então eles também acíclicos existem assim. Mas aí, não só é prolina, prolina com uma glicina depois. Aunque, só botando um D-aminoácido, você aumenta o rendimento da ciclização um 20%. Por acoplamento peptídico e por UGI também. Só se você tem um pentapéptido e no aminoácido do meio bota um D-aminoácido, o cara cicla um 20% mais nas mesmas condições de diluição, o mesmo acoplamento peptídico, tudo. Mas isso é um trique dos químicos ou... É um trique dos químicos. Como praticamente todos os produtos naturais, por exemplo, essa alteração de aminoácidos e aminoácidos. Quando a natureza produz ciclopéptidos muito pequenos, tem ou prolinas ou tem ácido... aquele que é de seis membros. O aminoácido, que é como uma prolina de seis. Se chama ácido pipecólico. Pipecólico. Ou se olha na literatura, os ciclopéptidos de quatro e cinco são muito pequenos. Ele ou tem uma prolina ou tem uma amida N-metilada, que também induce certa conformação cis, ou tem ácido pipecólico. Existem muitas... como a teintoxina e essas aqui que... Estas N-metilaciones... Está descrito na literatura, eu falo aqui, a N-alquilação. Aumenta a hipofilicidade, protege contra as endopactidasas, mas isso é muito importante. Que permite chegar a conformações, que se o enlace amida não está alquilado, já seja por uma prolina ou por uma N-metilação, é muito difícil de fazer. Mas para ciclar uma prolina é fundamental, um D-aminoácido é fundamental, e se coloca uma prolina seguida de um D-aminoácido, ou uma glicina, o cara fica assim, só assim. Então a ciclação é muito fácil. Isso tem um cara em Scripps, um iranista que se chama... Gadiri, Reza Gadiri, que foi o cara que fez os nanotubos de ciclopéctidos. Ele faz ciclos alternando um D-aminoácido com um L, D e L, D e L. E a molécula fica planar totalmente, totalmente planar. Com todos os nitrogênios apuntando o hidrogênio para cima, e os carbonílios para embaixo. Então o cara faz os nanotubos por interacciones de hidrogênio dos carbonílios, e tem raios X dessas moléculas. E esse é o cara, a princípio, a final dos anos 80, que foi o que reportou a importância de um D-aminoácido na conformação de um peptídeo, a prolina. Esse cara foi muito importante na estrutura secundária do peptídeo. No slide de Fultimov, que mostrou que alguns estudantes tinham uma racionalização, que tem uma racionalização, dependendo da configuração do aminoácido, se aumentava algum tipo de uso. está descrito na literatura, se você tem um ciclopéctido, onde existe um D-aminoácido com um L, ou D, quando você desenha sua síntese, você coloca o D no meio, ou coloca nos sitios da ciclização. Porque quando a molécula não tem uma conformação que permita a ciclização, ela racemiza. Lembra que para esta ciclização você é activo o carboxilato, com um agente activante qualquer. Então fica electroacetor e racemiza este centro aqui. Esse centro aí, racemiza. Então você faz, sempre que você faz a ciclização de peptídeo, tem que fazer a HPLC, e você vê um pico grandão da HPLC, e um pico pequeno embaixo, com a mesma massa. E calcula por aí o porcento de racemização. 3, 5, 10, às vezes acontece com 20% de racemização. Então quando você... Esta molécula cicla muito fácil porque tem este giro beta aqui. Ela cicla muito fácil. Se não, nunca obtém esse 63%. Fica em 40%, 38%, 35%, 45% de ciclização. Nunca chega mais a 60%. Mas este giro beta aqui favorece muito. Incrível. Mas aqui sempre, ainda se este aminoácido tem a configuração contrária a este, sempre racemiza um pouquinho. Porque a ciclização é lenta. Você dilui muito condições de 10 micromolar. É diluído. Não tanto, mas é diluído. E se não tem este giro beta, você precisa 0,1 micromolar de diluição. Aumenta a quantidade de racemização. Há vezes que a ciclização racemiz invierte totalmente a configuração do... do... do C terminal. Este O C terminal aqui. Ou seja, este aminoácido quando nos tiramos da resina. Isso sim é importante mantener em estudar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.